Agora, esta é que está doente, há muito doente, é um acidente, eu olhei para uma rapariga na estrada e bati contra um muro e paguei bem. A sério? É verdade. Ela era tão boa, pá, até parece que estava passada a ferro, mas eu paguei bem pelo olhar, para não ser gloso, está a perceber? A gente não deve comissar as coisas alheias, é assim que mandou a pada da minha terra. E lembra-se da cara da rapariga? Se eu a vir, lembra-me, mas agora? Era tão boa, pá, cor de rosa, nas facerias, cor de rosa, vestidinha de branco, decotado, aqui, um bocadinho de p*** debaixo do braço. A célula era bonita. Se eu a vir agora, sou capaz de a conhecer, mas já lá vão quase 4 anos. Serviu de exemplo. Serviu de exemplo. Agora, quando vejo uma mulher, fejo os olhos e vira a cara.